É pra tá gravando É pra tá gravando Então, vamos lá. Ah, eu tenho que me posicionar melhor Vou bater o smack e vai ficar denciado Tá Vamos ver o seguinte Levanta e eu vou dar o smack, conta as duas Não, eu tenho que me soltar, eu estou encolhido mesmo, o smack Tá Eu vou tentar dar uma porrada lá Aí Ah, volta Boa bola Nossa, essa pegou Ó, eu tenho que entrar mais na bola e baixar Não, eu tenho que entrar Não, eu tenho que entrar Não, eu tenho que entrar Ufa Não, eu tenho que entrar